Bom, depois desse gênio aí, Buddy Rich, segundo o meu ponto de vista, que ele tecnicamente impressionante, rápido, apareceu na década de 40 um baterista chamado Max Roach. O Max Roach, ele praticamente inventou a música dos tambores, então ele fazia recitais de bateria, tinha uma música que chamava assim, Elefantes da África, aí já entrava um clima de surdos, você já ia para a África. Outro, Ventos no Mar, ele começava nos prazos, então ele começou a pintar quadros de música. E tem uma música aqui, que é um solo bem melódico, que ele ficou sendo conhecido, que chama Mop Mop, e eu vou mostrar para vocês essa melodia do jazz na bateria. E você tem um solo bem melódico, então ele já está indo para a África, aí já está vendo? Aqui tá?! O que é isso? E aí? E aí? E aí? Então, vocês veem que é uma melodia que depois ele sola, faz, e ele mudou também esse conceito, que a bateria estava sendo muito pirotécnica, uma coisa de caixa, grandes virtuosos, e ele veio com essa música da bateria. Depois, na década de 50, abriu muito o leque das variáveis dos bateristas. E dois que eu coloco muito em destaque por mudar um pouco essa linguagem do jazz foi o Elvin Jones, que tocou com... Alô, amigos! Aqui quem fala é Tito Oliveira. Estou hoje aqui a convite da Pro Brasil. Muito feliz pelo convite. E hoje eu queria falar sobre dois assuntos, né? São dois ritmos, que estão no meu livro, que se chama Ritmos Afro-Brasileiros na Bateria. Esses dois ritmos eu queria mostrar a vocês como juntar, né? Algumas opções da clave com o ritmo, certo? E também mostrar como fazer a clave e com alguns exercícios também. Tá bom? Então é isso. Vamos lá? O primeiro ritmo se chama Vassa. Ele é escrito em 12 por 8, certo? Então vamos começar pela clave, fazendo com o pé esquerdo. Ok? Ok? Agora vamos juntar a mão direita, conduzindo no prato junto com a clave. Lembrando que a mão direita, eu estou fazendo... Agora vamos juntar o bombo com a clave. Ok? 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 Agora vamos juntar o bombo com a clave. Fazer a mão esquerda na caixa, no tom 1, tom 2 e no sul, certo? A caixa vai ficar fazendo as 4 semínimas pontuadas. Então... E o bombo, nós vamos juntar o bombo com o paiλά. Mexer, você não se faz para tocar. A mão esquerda no paduário,→ Ok? Agora vamos juntar as duas mãos Clave e o pé, certo? A CIDADE NO BRASIL Alô rapaziada, eu sou Augusto Silva e venho falar um pouco da Roadshow A Roadshow é uma bateria que foi criada para atender jovens músicos, estúdios de ensaios e para quem está querendo um segundo kit para o dia a dia A Roadshow é uma bateria de sonoridade encorpada que resolve qualquer situação O casco dela é feito por 7mm de espessura e 9 lâminas de ponta E o melhor de tudo, essa bateria já vem com banco e ferragens com pés duplos É um conselho, essa bateria é ótica para quem está começando Além do custo-benefício maravilhoso, ela carrega o nome de uma bateria com 74 anos de história Eu, porque você merece Agora eu vou mostrar algumas dicas de como vocês estudarem fazendo alguns exercícios com a clave Vou fazer 12 notas na mão esquerda e 12 na mão direita Certo? Tocando em 12 por 8 Agora eu vou mostrar um pouco diferente Vou fazer o paradílio simples em 4 E a clave tocando em 12 Ok? E é isso Quando você estiver estudando, sempre é uma dica Eu sempre gosto de tirar a esteira Enquanto está estudando Só para ver se está limpo o exercício Entendeu? Só uma dica E agora eu vou mostrar alguns outros exercícios tocando com a clave Certo? Só que eu vou mostrar um pouco Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto